3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Pessoal, porque é um prazer sempre receber vocês, tá pessoal? Obrigado, olhos abertos ali irmão. Ó, obrigado, obrigado a todos vocês pela presença, a gente sempre gosta de... Tudo bem? Tudo. Seu nome? Jennifer. Jennifer. Você é bem simpática, viu? Obrigado. Eu vou vomitar. Não, sem vomitar. Tá muito ruim? O que que... Não, que vomita não. Não, sem passar mal. Sem passar mal. Não, sem passar mal. Olha aqui, ó. É CC? É CC? Não, é CC? Não, eu pensei que era CC. Tá bom, não vou encostar. Vê se é cocô então, vê se é cocô. Não? Você é bem simpática. Você veio com quem, Jennifer? Com Rafa. Nossa, velho. Obrigado. De nada. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier. Eu pensei que era Garnier. É Garnier? Não, não, não. Não? É vela? Não. Não. Tá, obrigado. O sapato é tão bonito, viu? Obrigado. Meu Deus. Tá muito ruim mesmo? Eu tô detestando. Puta, que pariu. Depois a gente conversa, tá bom, Jennifer? Não, senta aqui, ó. Ela tá louca, né? Sim. Também acho. Senta aí. Tudo bem, seu nome? Vanessa. Senta aí, Jennifer. Vanessa, você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Você veio com quem? Meu amigo. Cadê o amigo? Tá ali. Tá ali. Tá ali, sentado. Ah, tá ali, legal. Obrigado pela apresentação, mas tá errado isso aí. Tá errado, não tá? Seu nome? Lagartixa. Puta que pariu. Não. Sabe por que o pessoal tá rindo? Eu não tô entendendo nada. É lagartixa? Esse é o sobrenome? Tixa. Não era esse nome que você me falou antes. Porque ela errou os dias da semana, não errou? Não. Ela é lagartixa. Ah, ela é lagartixa, tá. Eu não sei nem... Só me fala um negócio. Eu quero saber se você aceitou a minha sugestão. Depois da quinta é o quê? Os dias da semana. É segunda, terça, quarta, quinta e depois. Domingo. É domingo. Aceitou bem. É o lagartixa e domingo. Você veio com quem, lagartixa? Você veio com quem? Ah, tá ali o pessoal do lagartixa. Ah. Acabou. Você já tinha visto esse nome? Sim. Sim. Você veio com quem? Sim. E o seu nome, qual que é? Sim. Ah, sim. Você é casada? Sim. Não. Você conhecia a lagartixa? Sim. Você conhecia ela? Não. Que porra é essa, viu? Você é amiga dela? Sim. Não. Você gosta dela? Sim, sim. E você gosta dela? Não. Tá aqui fora. Eu não sei mais. Nossa, lagartixa. É. Você quer voltar para o seu lugar, então? Sim. Ela tem que voltar? Não. Não, olha, ela fala não, eu não sei. Eu meio que não entendi nada. E o seu nome? Érica. Érica, é a primeira vez? Érica. Você veio com quem, Érica? Eu fui escondido. Quem? Com meus coleguinhas. Pode ser. Coleguinhas. Tá gostando do show? Uhum. Legal, mas você não podia ter subido. Eu fui escondido. Eu fui escondido. Quantos aninhos você tem? Cinco. Cinco? Não podia ter vindo aqui no palco. Não. É. Fica quietinha, tá? Que aí depois a gente... Tá bom. Tá bom? Não podia ter subido. Pode brincar com quem você quiser aí, tá bom? Vai lá. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Lígia. Lígia, a sensação é boa, né? Lígia. Você é aqui de São Paulo mesmo, Lígia? Lígia. Ah, tem algum bairro aqui de São Paulo específico? Interlagos. Ah, de Interlagos. Legal. Lígia, quantos dedos você tem em cada mão? Eu acho que é cinco, né? Não, acho não. Tem que ter certeza. Quantos dedos você tem nessa mão? Nessa, tem quantos? Sim. E na outra? Sim. Isso, então. Tá vendo? A pergunta é ridícula, mas é isso mesmo. Cinco mais cinco? Dez? Dez. Tô fazendo pergunta, mas é só pra vocês entenderem. Levanta a mão aqui assim. Isso. Levanta assim. Melhor assim, pra as pessoas poderem ver. Eu vou passar e você conta em voz alta. Tá bom? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Mete. Pera, moça. Pera um pouquinho. Deixa ela terminar. Pera aí. Calma. 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 Deixa ela terminar. Deixa ela terminar. Deixa ela terminar. Oito. 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 Mete. Não, pera aí. Tá, pera aí. Deixa ela terminar. Depois. Depois do oito vem nove. Nove. Dez. Ué, mas tá sobrando esse dedo. Depois do dez é o quê? Onze. Onze. Tem onze dedos. Você tem onze dedos. Você tem uma vantagem grande, viu? Você tem dois a mais que o Lula. Dois a mais. É, e você tá nervosa porque ela fez errado, né? Qual que é o seu nome? Tatiane. Veio de onde, Tatiane? De Suzano. Ah, de Suzano. O pessoal de Suzano sabe mais do pessoal do quê aqui de São Paulo? De Interlagos, é. De Interlagos. Entendi. Então quer dizer que faltou qual? O Bet. É o Bet. Depois do Seis? O Bet. É o Bet. Fiquei nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Sei. Sabe. E os oito anões? Oito? Nasceu um amanhã. Faz tempo a história da Branca de Neve. Foi lá, coisinha, né? Oito anões, velho. Nasceu um a mais. É que faz tempo. Ele transou. Quem não sabe o que é? É burro. É burro. Mas quantos anões tem a Branca de Neve aí? Mas a real é Branca de Neve e os... Bet anões. Bet anões, tá certo. Sabe o James Bond? Conhece? Conheço. Zero, zero. Oito. Oito. É Bet. É o zero, zero Bet. Ela não sabe. O pessoal daqui do Interlago não sabe. Ela não sabe. Não sabe, não. É. Só o pessoal lá de Susana. Aham. É. Não é possível, velho. Vai. Vai. 3, 2, 1, olhos abertos. O que que aconteceu, irmão? O que que aconteceu, irmão? Rapaz. Resolvi dançar um pouquinho. Puta que pariu. Mas atrapalhou o show, irmão. Não é tão bom dançar. Não, não. O show de hipnose não é cômica. Não é de dança cômica. Não. Você atrapalhou, velho. Sério. Desculpa, cara. Eu não vim outro dia. Não, não. Senta aí. Não, não é pra dançar, velho. O cara tocando o seu fono ali. Seu nome? Ritchie. Ritchie? Ritchie. Você veio com quem? Eu vim com a Ju. Com quem? Com a Juliana. Cadê a Ju? Você já tinha sido hipnotizado ou não? Nunca. É normal ele dançar assim? Não é, né? Não. Porque não é normal. Às vezes a gente solta essa música pra vocês se divertirem. Mas às vezes a pessoa quer dançar, mas atrapalha o show. A música a gente solta pra você se divertir. Não pra pessoa dançar, porque isso atrapalha bem o show. Agora a pessoa levanta e dança, isso atrapalha. Porque não pode dançar. 3, 2, 1, olhos abertos. Olhos abertos. Não, eu não tô entendendo nada. Mano, você tá dançando e tem um cara tomando sanfona ali atrás, velho. Tá fudendo o show. Essa é a real. Essa é a real. Tá atrapalhando muito, velho. Não, vou te colocar de castigo. Mas tem que tomar bem cuidado, viu? Agora peguei. Porque ele tava com a... A culpa é do sanfoneiro. O sanfoneiro ali. O sanfoneiro tá soltando a música, na verdade. É, porra, velho. Ele trabalhou, mano. Não, o sanfoneiro... Não sei o que tá acontecendo. Ai, que absurdo. Ó, ô, Sani, põe ele de... Não, põe de castigo. O que houve? Não sei. Não sei. Você beliscou? Não. Quem que te beliscou? Não sei. É que ela tem onze dedos. Você não percebe. Ela belisca sem você perceber, viu? Ela é isso. Senta aqui. Você belicou? Seu nome? Peraí, Edu. Seu nome? Não, você lembra? Seu nome? Raíssa. Raíssa. Quem te beliscou? Ah, foi do onze dedos também? Foi. Foi. Foi por trás. Não, eu acho que não. Acho que foi do seu lado. Foi você que beliscou ela? Sim. Ah, pera, pera. Foi, foi. É certeza que foi. É, foi ela. Ela belisca. A Guetta ali, ó. Foi o sanfoneiro aqui, ó. Não, aqui, ó. Pergunta aqui, ó. Seu nome? Daniel. Você veio com quem? Ecoar. Três. Rafa? Ah, tá. Mas quem te beliscou? Esse doido aqui. Senta pra lá, ó. Senta. Não, senta, põe ela aqui, vai. Não, é melhor. Qual é o seu nome? Deixa o sanfoneiro sozinho. Oi? Seu nome? Ah, não. Então põe aqui, ó. É, pode vir aqui. Depois a gente fala. Qual é o seu nome? Que é o seu nome? Lagatixa. Porra, você... Eu tenho o mesmo nome de você. Lagatixa. É. Tixa no final. Quê? Tenho Tixa no final. Também. É tipo Darcy, né? Homem, mulher, igual. É a mesma coisa. Eu tô com dois micas, galinha. Não sei o que eu faço aqui com as coisas aqui. O que eu... O que eu... Rapaz, eu nem encostei, nem te conheço, tá bom? Foi ela? É. É que tem uma criancinha aqui do lado. Será que não foi? Eu não. Complicado, né? Foi ela que eu acho. Ela tem onze dedos e aí o onze... Ô, Lagatixa, você é famoso nas redes sociais, não é? Sou. Você tem quantos seguidores? Cinco mil. Cinco mil? Puta, é. É verificado. Qual que é o seu arroba? Arroba Tixa. Arroba Tixa. Você é casado? Sou. Sua esposa chama como? Lagatixa. Não, não, não. Lagatixa é você. É, tá enrolando esse cara. Qual que é o nome da sua esposa? Primeiro nome dela. Ela tá aí, a esposa? Cadê? Tá aí. Qual que é o primeiro nome dela? Qual que é o primeiro nome dela? Não esqueceu dela, não, né? Não. É a Flávia. Flávia do quê? Não. Zanata. Flávia Zanata o quê? Aí vem o Tixa, né? É. Flávia Zanata, vem tirar uma foto com a gente, então. É, vai lá, vou tirar uma foto. Você tem cinco mil. Você é conhecida também? Vou te ajudar. Sim. Quantos seguidores você tem? Acho que é uns dez mil. Dez mil? Tem mais. É, sai você. Foda-se esse lagartixa. Vamos ajudar ela. Vamos tirar uma foto assim com a gente, vai. Deixa eu tirar uma foto aqui. Marca a gente, já que é influenciadora aqui. Vamos tirar uma foto aqui. Vai ser marca a gente. Vamos tirar a foto, vai. Aí, ó. Tira a foto. E, ó, entra aqui todo mundo. Vai. Vai. Tira a foto. Pronto. Aí, obrigado, viu? Obrigado, lagartixa. Depois, a senhora marca a gente lá. É. Marca. Marca a nós. Dá aquela moral pra gente, viu? Valeu. Obrigado. Ai, coitada. A criancinha queria sair na foto, André. Fica aí. Eu queria sair na foto. Tira com o lagartixão aqui, ó. Vamos tirar uma foto com ela, então. Vai, Edu. Vem aqui, então. Larga. Tirar uma foto. Vamos tirar uma foto com nós. Entendi. Abraço aqui, querido, é isso. Aí, ó. Cadê? Nossa, vocês estão cegos, hein? Nossa, está horrível isso aqui. Foto. Vai. Aí. Obrigado. De nada. Vamos lá. Vamos. Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso demais, vocês vão ver. Ah, só, obrigado. Pode encostar. Só encostar aqui você, irmão? Olha só, jogou o pó, entra em hipnose. Pode encostar? Peço para frente. Está nanando. Vem cá você aqui, Lala. Senta aí, Lagartixa. Está bem relaxado, né? Ah, que bom. Ah, bem. Está? Não, então senta aí. Jogou o pó? Volta em hipnose. Senta aí. É que ela tem 11 dedos, velho. Ela belisca sem ver. Vamos lá. Não, não. Pelo amor de Deus. Não, não, sem luta corporal. Olha aqui, gente, presta atenção aqui. Vamos lá. Vai para frente. Ela não sabe o que é. Eu acho que sabe, já falei três vezes do pó. Eu encosto aqui. São amigas. Ah, Lala foi. Respingou, né? Eu nunca tinha jogado assim de costas, sabe? Tipo, jogador tocando. Vai, vem cá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Seu nome mesmo? Jennifer. Jennifer, a gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Joga. Não, não consigo fazer isso com você. Não, não consigo, não consigo. Abre a mão, abre a mão. Abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Está na sua mão. Se você quiser dormir, é só você jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Não, é só você jogar. Não adianta. Eu sou pra vai longe. Você dorme. Você que quer, você que saiba. Eu sim. Uma salva de palmas para os nossos astros. Relaxa.